2020 foi um ano desafiador. O mundo inteiro parou por causa da pandemia. Tivemos que nos adaptar, que nos reinventar. Realizar o sonho de nossos clientes possibilitou seguirmos em frente. Porque lutar está na nossa essência, está no nosso DNA. E é por isso que a Leão Group não para. E terminamos 2020 ainda mais forte. Reunimos um time de peso e provamos que, mesmo durante as maiores adversidades, nós nunca deixamos de acreditar. E prontos para começar um novo ciclo. Nós da Leão Group desejamos aos nossos clientes e amigos um final de ano cheio de esperança. Que 2021 seja um ano de renovação e de grandes realizações. Aquele abraço!